...saúdo a todos e todas, ao nosso vice-prefeito Florentino Laumes, aqui presente também. Em nome do nosso presidente da Câmara, é o Márcio Francisco Tão. Em nome da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Maria de Etibá, a gente saúda a todos, agradecer a presença nesse 19º Congresso Brasileiro de Poetas e Trovadores em Santa Maria de Etibá, que daremos início nesse instante. Começaremos as apresentações culturais, para dar início ao evento. Agradecemos a vereadora Ivone por ter trazido o grupo de danças holandãs, aqui para estar abrilhantando o nosso evento. Também temos um café aqui fora, típico, a família Fritz e Frida chegando, um pouco de cultura, tradição, misturado. Cadê o violão? Aí para todos nós. A imagem eu estou procurando desse lugar. O que? A Câmara? Já de antemão agradeço a equipe aqui da Secretaria, que preparou esse café delicioso, a Regina, a Neia, a Nayane e todos os demais envolvidos. Muito obrigado e em breve daremos início. Agradecer também a presença dos vereadores Luciano Silva, também temos ele, Marvesper, Rogério Schroeder. Rogério Schroeder, ele campou aqui hoje, Marzinho. Meio dia eu passei aqui e ele já estava aqui esperando o café. Maravilha isso. Também agradecer pela doação dos troféus de medalha, o vereador Rogério Schroeder, que fez essa doação para o Congresso, grande parceiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.